Agora a tropa colar aqui na JDzinha A loja tá vazia, então a loja é toda nossa Rapaziada, aqui já tá com um paredão gigantesco, tropa Eu vi que tem muitas outras colorways diferentes de tênis, rapaziada Pelo menos do New Balance Rapaziada, esse daqui, tropa É o 2002R, ele tá 105 Essa cor dele aqui também tá muito braba, né Depois tem esse daqui, rapaziada Tá 150 Esse aqui tem outro da Luz no Cor Esse preto aqui, tropa Ele tá lindo demais, véi 150, rapaziada Depois tem esse verde Tá brabo demais 150 também E por último essa cor aqui, rapaziada E por último essa cor aqui, rapaziada Também tá 150 Esse aqui é muito difícil Vocês querem ver tênis barato? Esses daqui são bem baratinho São Adidas Sai da 55 Esse aqui também é a 65 Que é igual Preto Preto A 75 Esse daqui, rapaziada A 40 Esse azul aqui, rapaziada A 40 Esse azul aqui, rapaziada A 40 também Bom, tropa Temos aqui uma força Clássico 120, rapaziada Classicão Brabo Branco Daqueles novos modelos lá, né, tropa Solado azul Parece que tem aquela proteção embaixo Que protege o solado 110, rapaziada Ó, tropa Preto e branco 110 Top Também tá saindo a 130 Ele que tem Vários Nikezinhos Dentro do Swish Esse símbolo também, rapaziada O tanquezinho tropa raya É o mid Acho que é Ele tá saindo a 135, rapaziada Ele tá saindo a 130 Passi outro aqui também Nessa colo aí Embaçada Tá saindo a 150 Panda, né, tropa Esse daqui É o 130, rapaziada Mas é Tem mais esse Dunk aqui, ó Ele tá saindo a 80, rapaziada Vermelho aqui também, ó Tá a 80 Eu não sei se esse aqui Deve ter pouco tamanho Mas ele tá saindo a 90 Esse Jordan aqui, ó Jordan louco É Esse azul aqui Ele tá no preço normal Que é 130 Pega esse dunkzinho, mano Você tá saindo, velho Caraca 130 Tem troca do Jordan aqui também 130 É, rapaziada É, rapaziada Esse aí é de Dizinho aqui, ó Pegada do samba Ele tá 45 Aí troca Azul Que é o mid A cor aqui, ó Cinza e preto E vermelho Ele tá saindo a quanto, rapaziada 140, tropa Esse aqui, ó Vermelho e branco Tá saindo a 150, rapaziada Troca Tem aqui um campus verdinho Cento e quinhentos De camurça Foi alcântara Ah, rapaziada Desligando esse fila, mano Trintinha, velho Despandando o dripezinho E desse azul Esse preto E esse aqui Vindo aqui, rapaziada Pra os vans Temos aqui esse vans No school Noventinho No school Temos ele Preto com branco Temos ele All black All branco E mais essa cor aqui, rapaziada Novento também Rapaziada, aqui pros femininos Temos o Jordan Ele tá a 105, mate Temos aqui Um dark zoom Essa cor aqui, eu acho que é nova Não sei Tá 90 Nunca tinha visto dessa cor Esse aqui é um panda Esse tá sem preço, eu acho 135, rapaziada E mais esse prank aqui Tá a 130 Meu Deus Meu Deus Acho que tem alguma collab, mano Ele tá a 95 Meu nome aqui, ó Não sei qual é não, tropa Comenta aí, se vocês souberem Esse gazelle Meio Solado triplo Tá a 95, tropa Esse lado aqui é o feminino, tá? As opções de samba aqui, ó 120 110 120 Esse tá 120 também Adidas Adidas Campos Adidas Campos Converse Esse tá 120, rapaziada Se tá 120 Tá bom, tropa Temos aqui umas femininos Da New Balance 530 Que ele tá 120 Esse tá 9, 20 Deve ter pouco tamanho, né? 878, rapaziada 130 Mais um 878, rapaziada 130 Olha, rapaziada Pila, feminino Bem bonito mesmo 35 Tá bom, rapaziada, esse preço aqui Parece que tá 40 Esse tá 30 Rapaziada, esse aqui, quando eu cheguei aqui em Portugal Esse aqui era um hype absurdo, mano Hoje ele tá 40 euros Cocão Era um hype absurdo Bom, tropa, ainda tem aquela promoção aqui, ó 2x40 Aí tem Nike, Adidas Vans Vocês escolhem Rapaziada, os kits que eles tem aqui são muito bravos, rapaziada Se liga, 75 Passos de 100 E 75 A calça Calça casal Kitzinho malato, rapaziada, esse aqui é da coleção do Rádio Rit Tá saindo a 45 euros Tem a calça Casaco A T-Shirt Três é bem da hora A T-Shirt tá saindo a 38 libras Isso Troca aquele kitzinho pra treinar 30 Passos de cima 30 calça É da hora mesmo Também tem dessa cor aqui, rapaziada Duas cores Ah, é o que eu falei pra vocês Eles tem uma parte aqui só pra coleção do Rádio Rit Se liga Da hora, hein Olha esse colete, mano Esse colete tá embaçado, véi Ai, troca Ai, troca Ah, das estampas Essa calça, mano Top demais, véi 60 libras O que que tá o preço em libras Entendi Rapaziada, também tem essa marca aqui, ó Que eles vendem aqui Mackenzie Ela tá saindo a 18 euros A calça Já o casaco Tá Mano Tá tudo em libras, mano 22 libras, véi Tem esse casaco junto com essa calça Entendi Mas aí você olha aqui, ó Tá 10 euros Uma polo dessa Mackenzie Outra palhaça daqui, ó 8 euros Pra treinar, rapaziada Eu acho que é bom pra treinar Porque ela tem um pano Um pano assim, meio De treino, tá ligado? Rapaz, eu vou pegar um pouquinho dessa parte aqui Da The North Face, tá? Acho que eu nunca mostrei aqui The North Face aqui, rapaziada Tem já um cortaventazinho aqui, ó Brabo demais, véi Qualidade Demais Tá saindo a 70 Esse casaco Da The North Face Esse aqui tá a 140 A t-shirt, rapaziada Tá saindo a 40, tá? Temos aqui uma calça também Brabinha Saindo a 45 essa Branca Bom, tropa Tem aqui uma Puff The North Face também, rapaziada Braba demais Só que tá sem preço, mano Não achei o preço dela Mais top Se liga Braba, hein? E o casaco, rapaziada Ainda é 90 Ainda é 90 euros Cortaventuzinho Jordan, rapaziada Ainda é 65 E aí tem bermuda A bermuda tá 50 Essa calça aqui, ó 40 T-shirt T-shirt Rapaziada, tô saindo aí Da JD O saco deles é mal da hora Se liga Tipo uma bolsa Tá ligado? E aí, rapaziada Peguei aquela t-shirt lá Da Martins Tava 8 euros Vou pegar pra treinar, né, rapaziada Primeiro vídeo do ano Já mostrando os preços De tênis e roupas Rapaziada, esse foi o videão Espero que vocês tenham gostado Tropa Deixa o likezão brabo Se inscreve, comenta Que é nóis Falou, valeu Fui